Oi, meu nome é Karina e eu sempre fui apaixonada por arte. Eu sou brasileira e eu moro na Irlanda e eu também sou mãe. Aqui irei compartilhar com vocês minha jornada através da arte. Vamos aprender juntos e errar também. E claro, se divertir. Recentemente eu estou me aventurando pela pintura e pedra e outras formas de pintura e desenho. Mas também amo teatro e tenho um pezinho no design. Ah, e eu sou formada em psicologia. É, acho que se minha vida fosse arte, seria uma colagem. Por sinal, eu também amo colagens. De uma grande mistura pode sair algo belo. E sua vida, que arte seria? Todas as vidas podem ser arte. Vamos descobrir isso? Que a arte em mim ajude a florescer a arte em você. É esse o meu objetivo, tornar a arte acessível a todos. Pois todos, absolutamente todos, podemos fazer arte. E isso nos torna mais leves. E isso torna nossas vidas mais belas. Bem-vindos e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui irei compartilhar materiais, dicas, conteúdos relacionados a pintura e pedra, arte e criatividade no geral. Ah, e também um pouquinho de psicologia, design e minha vida aqui na Irlanda. Eu espero que meu canal possa, de alguma forma, te inspirar e te divertir. Compartilhe com os amigos que toda sexta-feira vai ter vídeo novo por aqui. Vamos transformar em arte as pedras do caminho? Tchau! 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 Tchau!